e hoje o canal Alcemiro Fernandes vai mostrar para vocês um pouco sobre o distrito de Fidelândia município de Ataleia estamos aqui na pracinha no centro e vamos percorrer algumas ruas mostrando para vocês aqui essa cidade melhor esse distrito é um distrito muito bonito e vocês vão gostar muito se vier fazer uma visita aqui desde real agradeço a todos que curtem o nosso trabalho de Fidelândia estamos na rua João Pinheiro vamos começar nossa viagem muito obrigado a todos o novo cálculo da rota entre na próxima à esquerda entre na próxima à esquerda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Novo cálculo da rota, entre na próxima à direita. Novo cálculo da rota, prepare-se para dobrar à direita. Novo cálculo da rota, entre na segunda à direita. Depois, entre na próxima à direita. Entre na segunda à direita. Depois, entre na próxima à direita. Dirija 22 km. Agora estamos na rua Ouro Verde de Minas. Aqui é a direita, esse é o campo de futebol. Depois eu paro aqui para gravar um pouco aqui para vocês. Novo cálculo da rota. Novo cálculo da rota. Entre na próxima à direita. Agora estamos na rua Freio João Neves. Bom, se pudesse andar em todas as ruas, mas não dá então... Novo cálculo da rota. Siga em frente. Depois, entre na próxima à direita. Agora estamos na rua Freio Gaspar, em Fidelândia. Ataléia, Línea Geral. Dez metros, dobre à esquerda. Depois, siga em frente. Entre na próxima à esquerda. Entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Agora estamos na rua Freio Inocêncio. 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 A imagem está tremendo assim porque o calçamento é cheio de perfeição. Entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Entre na segunda à direita. Entre na segunda à direita. Entre na segunda à direita. Entre na stare. Entre na pista. Entre na próxima à direita. Entre na próxima à direita. Fidelândia, mais e mais, o campo de futebol de Fidelândia, é isso aí, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações, deixe seu like, deixe seu comentário, curta o nosso trabalho, nós estamos começando agora e precisamos da sua ajuda, seja todo bem-vindo e muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí